E aí galera, aqui é o Rufus de novo, hoje eu vou mostrar um pouquinho dos novos DLCs de Gears of War Judgment. Bom, aqui eu tô no menu, eu vou mostrar as capas de arma, as novas capas de arma que vieram com esse novo DLC. Essa aqui, Cascade, é nova, e essa, Chlorophyll. Elas servem para todas as armas, você pode usar, se você tiver o VIP, você teve acesso antecipado como eu. Porque na verdade esse DLC sai dia 30 para o resto da comunidade da Xbox Live. E, bom, tô dando uma olhada aqui, não tem personagem novo, esses aqui eu peguei com o VIP, e esses aqui são personagens bônus de DLC. Bom, vou pôr primeiro o mapa Blood Drive, que é um mapa... é um mapa clássico, né, é o mapa do Gears 2, se eu não me engano. E eles reformularam e deram uma ampliada no mapa. Eu tô usando aqui a skin, essa de gelo. Vou com o Dong Yong Dong. Yong Dong. Aí, o mapa... dá pra ver que eles ampliaram as partes de trás do Blood Drive, né. Ó, os efeitos de água. Legal, hein. Os prédios. O barulho do trem passando, e nos outros versões não tinha nenhum trem passando, é porque tava tudo destruído. Ali na frente tinha uma pistola BOTOC, agora tem munição aqui. Uma Bridge Shot aqui, vou pegar. Coloquei só um bot. E aí, olhe... Seguindo. Para. Oh. Oh. Ah, eu vou pegar isso. Eles ampliaram esse fundo aqui, era só um corredor, não tinha essa parte, essa parte dos banquinhos ali, o portão, vamos subir, sai lá na parte do antigo respawn. Ali é normal, o bot de novo. Essa parte inteira eles fizeram, ficou bem legal. Meio ensolarada a parada e tal, tem um boomshot no meio do mapa agora, eu não sei nos outros modos, mas esse aqui é o modo free for all. Nada aqui, um cartazinho. Eles mudaram bastante o respawn das armas, eu lembro que pelo menos no vídeo que a Epic Games divulgou, tinha uma pistola botox, mas eu não sei onde ela está. Eu só achei a Bridge Shot, talvez eles tenham mudado. Olha o trem. Bom, o mapa ficou bem legal, ele mantém as características dos mapas do Gears 3, ele só é um pouco maior. Ele não tem essa, digamos, verticalidade dos outros mapas que vieram com esse Gears Judgment. Ele é um mapa totalmente plano, como vocês podem ver. Olha lá o trem. Pelo fogo que tem dentro do trem, deveria estar nem gritando. Mas é isso aí, vamos para o próximo mapa. Agora a gente vai testar o mapa Boneyard, que é um cemitério. Vou mudar de personagem aqui, vou pôr o Jungle Tie, vou mudar a skin. Pus essa verdinha Clorofila. Vou pôr uma skin nova de armadura também. Essa não. Vamos botar essa daqui. Vamos botar essa daqui. O mapa lembra bastante o Raven, né? O modelo de mapa dele parece que é meio aberto. Vamos ver. legal, umas uma sniper ali umas catacumbas, sei lá lembra bastante dos mapas do Gears 1 e do Gears 2 mesmo do multiplayer vamos matar esse bot lembra bastante o mapa Mausoleum do Gears 1 é um cemitério vamos ver as áreas aqui, eu não conheço muito desse mapa, diferente do Blood Drive que eu já conhecia já joguei em outros Gears aquele mapa esse mapa aqui eu já não conheço muita coisa até porque eu comecei a jogar o multiplayer do Gears no Gears 2 fechado aqui provavelmente deve ter alguns segredinhos, digamos assim porque nos mapas do Gears of War você consegue armas secretas às vezes tem uns easter eggs que se você fizer algumas coisas você consegue algumas armas por exemplo no Gears 3 você conseguia pegar a Mauler que é uma uma espada testar para ver se não é nada de nenhum segredinho como eu já acabei de falar bom esse mapa também ficou bem legal ele não é tão ensolarado como nos outros Gears of War os mapas eram bastante ensolarados usavam muito cor quente para uma paleta de cor mesmo esse mapa já é menos saturado ele é mais acinzentado e achei bem legal porque ele dá uma lembrada de como era o primeiro Gears of War a paleta de cor do primeiro Gears que era bem diferente do 2 e consequentemente do 3 esse mapa não é muito grande digamos de área dele mesmo mas ele não tem corredores estreitos nesse mapa ele tem bastante campo aberto e para você jogar de Gnasher ou de qualquer ou escopeita ser errada é um pouco complicado né bom talvez seja legal de jogar com com a Marques né que é o Rifle mas eu não consegui nenhuma partida aberta para jogar com com players eu só estou mostrando os mapas mesmo para a galera dar uma olhada como que ficou vamos só dar mais uma olhadinha no mapa aqui o bot ali sumiu só dar uma olhada a mais no mapa e como eu estava falando se você pode jogar acho que esse mapa é legal para usar Lancer Retro Lancer Marquesa talvez não é um mapa muito grande como o Raven mas talvez ele funcione legal Gnasher não sei se é muito muito aconselhável apesar de que eu sempre jogo de Gnasher ver se o bot está aqui não está bom é isso aí galera eu vou terminando o vídeo por aqui se vocês gostarem dá uma curtida e é isso aí assinem nas suas páginas valeu o Grenada! Olha lá!